Você está ouvindo o Devocional Luz Diária, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 6 de agosto. O Senhor repreende a quem ama. Vede agora que eu, eu o sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer, e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar da minha mão. Eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza. Mas depois, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que vos exalte a seu tempo. Bensei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que com fidelidade me afligiste. Você ouviu o Devocional Luz Diária. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, das, de onde nos que por ela têm sido descanso. P bathtub e nanose, vim. P handcinaram o brassículo pres eru opinando para pregações e artigos. Obrigado.